Ai... 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 Bom dia! Ai, ai, ai... Hum... Bom dia, Quintal! Ai, 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 ô, Ludovico! Bom dia! Bom dia! Merece um cumprimento especial, hein? Opa! Ih... Uou! Beleza! Nossa, Ludovico! O dia tá tão lindo, mas tão lindo, mas tão lindo Que tá dando vontade de se divertir! Com certeza! Aliás, um dia tão lindo assim, dá vontade até... De jogar uma bolinha! Que que você acha? Boa, 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 boa! Tô precisando mesmo treinar minha canhota! É... Vai! Então... Lá vai, Osório! Ó... Hum... Olha! Bom dia, Doroteia! Bom dia, por quê? Eu vou... É... Hum... Hum... É... Ludovico! Oi! É... Tá tudo bem com ela? Eu vou dar... Eu vou dar, Osório... Eu vou dar... Vai! Eu vou dar... E... Hum... É... 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 Por quê? Por nada. Por nada. Quer dizer, assim, é que você passou por mim pelas horas, a gente falou bom dia e você não respondeu nada. Qual o problema? Problema nenhum. Quer dizer, tem sim. É assim, Doroté, quando alguém fala bom dia, você precisa responder alguma coisa. Bom dia. Ô, Ludovico, qual que é o problema, hein? Você tirou o dia pra me irritar. Vai jogar bola, vai? Claro. É claro que sim. Pedindo de um jeitinho, é claro que eu vou, né? Eu não tô pedindo. Eu tô mandando. Opa, alto lá, peraí. Onde vai te fazer a bruta? Ludovico, calma, Ludovico. Calma, Ludovico, calma. Não vai brigar. Eu desistimo como ela tá me tratando, Dorio. Calma, ela tá de mau humor. Tá de mau humor? E a gente que vai sofrer com isso? Calma, Ludovico. É só deixá-la quietinha que daqui a pouco passa. Pode ser. Osório. Osório. Oi? Oi? Quantas vezes eu já falei pra você não deixar o seu pato fedido junto com a Aninha? Nenhuma. É? Então eu tô falando agora. Olha aí. Olha o estado que ficou a minha boneca. Ah, por favor. Por favor. Olha aí. Carecas, carecoletas, Ludovico. Não vai passar tão cedo. Eita. Eita. A gente vai ter que aguentar ela assim o dia inteiro. Pois é, Ludovico. Pois é. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa pra curar esse mau humor dela. Boa. Boa. É isso mesmo. Mas o que a gente vai fazer, Osório? É... Bom, primeiro a gente precisa descobrir o que foi que aconteceu, né? Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Papai foi pra roça, mamãe pro cafezal. Nã, 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 que a cunca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe pro cafezal. Papai foi pra roça, mamãe pro cafezal. Que palhaçada é essa, hein? É, Doroy, é que você tá precisando dormir um pouquinho. É. Quem diz que eu tô precisando dormir? Ah! Faça-me um favor. Rosa. Carecas, careca com letras, foi pra ver que não funcionou, hein? É, não funcionou. Talvez ela esteja assim por um outro motivo, né, Osório? Pois é. Será que é fome? Boa, 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 boa. Claro, deve ser, Osório. Porque as pessoas quando ficam com fome, ficam com um baita mau humor. Sim. Boa, vai. Boa, boa, boa. Come, tô tão esposso de queso, tô tão... Eu não sei. Come o pão... Mas, Dorotei, mas como assim? Você não tá com fome? É. Não, não. Ué, mas... Então de onde é que vem todo esse mau humor, hein? É. Eu sei lá. Como assim? Sei lá. Você tá assim de mau humor sem motivo? É. Quer saber? Quer saber, Dorotei? Desisto. Quer saber, Dorotei? Eu também desisto, tá? Quê? Oi. Ih, desculpa. Oi. Claro que não é gostoso ficar de mau humor. Mas me fala, o que é que eu posso fazer? Oi? Ah, pra curar o mau humor é só pensar em motivos que me deixem bem humorada. Pá. Mas quais? É verdade. Brincar aqui no quintal todo dia é muito legal. Oi? Como é que é? Tem razão. Ter amigos assim, que gostam de mim, como vocês. É muito legal ter amigos como o Osório. É muito legal. Filadão. Eu tenho um irmão maravilhoso. Oh, pais que me amam muito. E um vlog que é sucesso retumbante, né? Oi. Pá, 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 pá. Olha! Agora sim! Eu tô super bem humorada. Que bom. Obrigada, pessoal. E eu acho que eu preciso ir lá falar com os meninos. Pedir desculpas por tudo que eu fiz. Eu vou lá. Obrigada. Oh, meninos. Tchau, pessoal. Meninos, olha o que vocês são. Meninos! Raifa. Não sei. É ficar bravo com as pessoas. Sendo que eu tô dormindo. Quietinho e uma pessoa vai lá e me acorda. Ninguém me irrita. Enquanto a minha mãe briga comigo, eu fico marmor. A pessoa mais mal-humorada que eu conheço é minha mãe quando eu não obedeço. Meu irmão. Ele é chato. Tá bom. Tem um amigo da escola que é bem mal-humorado. É, às vezes. Se meu amigo tá de mal-humor, eu chamo ele pra brincar e ele fica feliz. Meu irmão quebrou a minha boneca. E eu fiquei mal-humorada. Pra combater o mal-humor, é? É, a gente pode contar piada, a gente pode brincar com ela, coisas que faça ela sorrir. Ficar brincando com as minhas amigas. É, eu brinco com meus amigos. Eu fico no meu quarto brincando de boneca até passar o meu mau-humor. Brinco de esconde-esconde, brinco de pega-pega, jogar bola. Ah, eu brinco com eles, diverto eles e assim a gente brinca muito.